Música O cantor e compositor Renato Russo faleceu em 96, vítima do vírus da AIDS, que antecipou a estadia desse grande ícone do rock e da música brasileira aqui na Terra. Os anos passam e o líder do Legião Urbana continua vivo, não só na memória dos fãs, mas também no cenário musical, com releituras de seu trabalho, lançamento de CDs inéditos e influenciando novas gerações de músicos e letristas. Acaba de chegar às lojas o que promete ser uma espécie de tratado definitivo sobre a vida e a obra do cantor. O DVD Renato Russo Entrevistas traz na íntegra três entrevistas nas quais ele fala sobre a sua carreira, suas origens em Brasília, sobre o aborto elétrico, Legião Urbana, suas letras, suas músicas, na verdade fala sobre a própria vida. O produtor musical Marcelo Frois, idealizador do projeto, conta pra gente o que o público vai encontrar no DVD e suas recordações de Renato, que depois de algumas entrevistas feitas por ele, acabou ganhando um amigo. Música Eu já percebi uma curiosidade muito grande, assim, das pessoas que nem saber como a gente é, não pra saber como a gente é, mas pra saber se nós somos iguais, sabe? Então, de repente, tem um menino que tá lá ouvindo, poxa, você escreveu teatro dos vampiros, é igualzinho a história da minha vida, vocês são assim mesmo? Então, as pessoas têm essa curiosidade pra saber mais, assim, se nós somos sinceros, se nós somos realmente honestos no que a gente faz e se essas experiências são realmente coisas que a gente viveu, né? Estou ao lado do produtor cultural Marcelo Frois, grande e responsável por um presentão pros fãs do Renato Russo. Esse DVD é com uma coletânea de entrevistas que Renato Russo deu na época de 93 e 94 pra MTV, né, Marcelo? Conta pra gente como surgiu essa sua ideia de reunir todas essas entrevistas em um CD. O Renato é um dos poucos artistas que você tem aquela coisa de poder pegar as entrevistas, sentar e assistir como um programa independente de ter música ou não. Me ocorreu de montar um produto aproveitando essas entrevistas e havia uma preocupação de que elas fossem aproveitadas na íntegra. Qual a sua percepção com relação aos depoimentos dados pelo Renato nessas entrevistas? O que você acha de interessante, assim, de peculiar? Eu fiquei muito feliz de ter encontrado o material bruto. A entrevista de 93, ela é super documental desde o comecinho até aquele momento. E ele fala aprofundadamente sobre as origens em Brasília, sobre a história da banda, sobre todos os discos, sobre as músicas principais, as opiniões dele sobre diversos assuntos. Então, o que me surpreendeu mais foi, assim, a quantidade. A primeira entrevista tem uma hora e meia. O DVD tem duas horas e vinte no total, tem uma outra entrevista de vinte e poucos minutos e uma de quase meia hora. Então, você tem um DVD onde você fica com o Renato Russo durante duas horas e vinte. É como se você estivesse no sofá conversando com ele. Porque a coisa é bem intimista, sem edição. Você ouve as perguntas em off, o jornalista não aparece. É ele o tempo todo enquadrado e falando, falando, falando. Estou lançando uma carreira solo. Isso, assim, é mais porque é uma coisa pessoal minha. Bem aí, você é um disco solo, pronto. É. Renato, em dez anos depois da sua morte, está mais vivo do que muita gente. Bacana. Você foi o último jornalista a fazer entrevista com ele, né? Eu fiz a última entrevista dele. Foi feita em julho, publicada em agosto. Ele faleceu em outubro. Quando ele fez a entrevista, ele falou que era o único veículo, a única pessoa com quem ele estava falando sobre o último disco da Legião, que estava saindo preparado para o lançamento, eu ouvi uma prévia. E ele falou, ninguém vai ouvir nada de mim sobre esse disco. Você é a única pessoa que estará dando entrevista. Eu já sabia disso. É, mas não sabia que era o último, até porque ninguém estava esperando a morte dele. Foi uma surpresa geral. Você que teve esse contato tão íntimo, tão próximo, né, do Renato. Qual a sua relação com ele? Você é fã dele, do trabalho dele? Quando eu o conheci, eu não era fã. Conheci profissionalmente, ganhei uma amizade, me tornei amigo dele. Me surpreendi, assim, com... Ele me telefonava, às vezes, para bater papo. Às vezes, de madrugada, eu ligava para bater papo em inglês, assim. Três horas da manhã, eu acordava ele falando inglês, a gente ficava conversando. O último aniversário dele, ele me chamou para o aniversário. Eu fui, eu não conhecia os amigos dele, eu vim conviver com os amigos e com a família dele depois da morte dele. Eu era amigo dele, tinha um relacionamento com ele. Eu nunca frequentei um camarim da Legião. Eu não vi nada daquilo de perto. Eu tinha um contato com ele. E foi muito legal, assim. Foi uma amizade que eu percebi que era realmente amigo do cara no final, assim. Quando eu vi que, caramba, o cara foi embora e nos últimos meses eu tive a possibilidade de conviver com ele. De uma forma gratuita, porque ele me procurava, entendeu? A primeira entrevista, eu procurei querendo fazer. E as duas seguintes, ele é que me procurou para fazer. É impressionante como o mito permanece. O tempo passa, mas Renato permanece de uma maneira concreta, habitando o cotidiano das pessoas e o coração dos fãs.